Isso, vai, tocou, meu Deus do céu, vai que dá certo, De Bruyne, linda bola, é Mbappé, toma o monstro, toma o monstro, meu Deus, bateu nas costas, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A caneta brisando. Opa! Yeeey! E aí? E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada, se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, e para quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui, tocou? Então, vem comigo, galera, vocês viram que no último vídeo aí, a gente acabou ganhando as duas partidas, a gente vai receber aqui as nossas recompensas, certo? Vamos pegar tudo aqui, então, beleza, 10 MyClubs e 25.000 GP, falta somente 10 MyClubs para a gente abrir um jogador empresário aí, beleza, rapaziada? Seguinte, vem comigo, estamos no desafio 2, rapaziada, agora lembrando que a gente precisa fazer mais dois gols, por que, Negrete? Porque da última partida a gente acabou ganhando de 1 a 0, né? Então a gente precisa ganhar aí de dois gols de diferença e subir para nível 3, né? Vamos lá, vamos tentar, então, vamos achar nosso primeiro adversário, mas antes, vamos na box, vamos nas Brox, porque vocês estão me cobrando, porque eu não abri empresário da última vez, né? Então vamos lá, rapaziada, chegamos na box, beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos contratar, claro. Vamos lá, então, vamos ver quem que está aqui. Mano, imagina se vir um Cristiano Ronaldo. Nossa, mano, é muita sorte, mano. Cara, qualquer um aqui, ó, qualquer um, qualquer um que vier aqui, está show demais, né? Vamos dar uma penteadinha aqui, ó. Os caras falaram que tem que fazer isso, volta. Aí, isso aqui você passa, certo? Você vai... Opa, isso aqui não, cara. Eu fiz errado, né? Isso não, era isso aqui, ó. Aí, você vem e dá aquela penteadinha aqui também, no Cristiano Ronaldo, certo? E vem aqui, ó. E dá aquela famosa penteada também, né, rapaziada? Beleza, agora você volta. Opa, tem que ir até pra cima de novo. Vem pra cima. Sei lá se isso funciona, galera. Vou falar bem a verdade pra vocês. Só tô fazendo isso porque, né, a gente também não quer arriscar, né? Vai que acontece, né? Vai que acontece, né, galera? Vamos lá, então. Olho no lance. Konami, libera aquele jogador top pra gente, hein? Nossa senhora, jogador livre, mano. Misericórdia, quem que é esse cara? Mano do céu. Não a conheço esse Morana aí, não, hein? Não a conheço. Bom, pelo menos é um ponta direita, né? Beleza? No final do vídeo, a gente abre mais um. Beleza, rapaziada? Então, vamos lá para o nosso primeiro adversário. Konami, pode continuar que a gente tem o dia todo aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Vai procurando os caras aí que a gente tem o dia todo. Tem o dia livre aqui pra você. Beleza? Não se preocupa, não. Fique à vontade. Fique à vontade, meu neném. Opa, agora foi, hein? Ih, rapaz. 1029 de pontuação. Luiz, Gustavo, vamos dar uma olhada aqui no nosso time, ver quem tá bom. Vamos ver. Ih, rapaz, o Neymar já veio, veio tudo mais de tudo cagado. Ah, vou colocar o Gnabry. Opa, com certeza. Colocamos aqui o Gnabrão. Gnabrão é bom, mano. Eu gosto do Gnabry. Deixa eu ver quem mais aqui. Ixi, o Modric também veio cagado. É, veio tudo cagado. Beleza, galera. Vamos ver o nosso time dando o nosso adversário aqui. Caraca, moleque. Vai dar merda, hein? Vai dar merda. Então vamos lá, rapaziada. Vamos pra cima desse moreno aí. Lembrando que a gente tem que fazer dois gols. Vamos ver se a gente consegue finalizar esse evento aqui. Pelo jeito o cara sabe jogar bola, né, cara? Pelo jeito o cara tá com uma pontuação boa até. Não tá ruim, não. Vamos pra cima que eu confio no meu time. Eu confio no meu time, neném. Passou. Meu Deus, tocou de novo. Tocou errado. Vai. Vai em cima. Boa. Vai. Salar. Vamos, garoto. Deixa o dedo. Boa. É isso aí, Salar. Mais um golzinho. A gente já finaliza já esse evento. Depois tem que trocar a numeração, rapaziada. Sempre esquece de trocar a numeração. Boa, Salar. Monstro. 1x0. Ih, rapaz. Tocou no Ronaldinho. Ih, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, tira, tira. Caraca, velho. Ainda bem. Na verdade, assim, eu nem troquei o jogador. O nome que alterou o jogador pra mim, esses filhos da mãe. Vai, Maradona, pra cobrança. Tira daí. Vamos tirar. Barraia, pra cima. Messi. Não deixa cruzar, não. Boa, goleiro. Boa, Manoel Noia. É isso aí. Barraia, tira daí. Boa. Tocou lá no Salar. Calma, paciência. Paciência. Tocou. Vai. Boa. Ah, garoto. Vai. Vim da bola. Vai, taruganija. Ah, garoto. Ah, garoto. Ah, garoto. Tá passando. Tocou. Não. Sei o que eu fiz. Meu Deus. Cruza. Na capa de quem? Vai, chuta. Chuta. Caramba, vacilei. Lá vem Maradona. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Aí não. Aí eu tô ligado. Aí eu já conheço essas artes aí. Essas artes. Ih, o Manoel Noia, petecando na frente do Ronaldinho Gaúcho aí, ó. Amo. Só falei. Só caprichar no passe. Caprichar no passe. Linda bola. Vai. Vai. É Mbappé. Chuta. Chuto. Defendeu o goleiro. É nossa, hein. Boa. Perfeito. Agora. De cabeça. Em Mbappé. Será que esse canteio de novo? Não. Tiro de meta. Chuta. Ah, Mano. Vai. Por que você parou? Boa. Tiro de qualidade. Monstro. Coutinho. Linda bola. Ah, opa. Foi falta. Ô, Juiz. Ô, Juiz. Ô, Juiz. Foi falta, Mano. Foi falta, Juiz. Que que é isso, Mano? Tem falta nesse jogo, não, rapaz? Pô, que é isso, Achamoa? Deixa eu fazer isso, não. Deixa eu driblar assim, não. Deixa eu driblar assim, não. Ainda bem que tá errou errado. Errou errado. Boa, Juiz. Excelente. Assim eu gosto. Tira daí. Vai. Boa, garoto. Não foi nada. Não foi nada. Vai. É Mbappé. Toca por cima. Linda bola, meu neném. Meu Deus do céu. Bom, final do primeiro tempo. Rapaz, essa foi uma bolaça. Vamos lá, rapaziada. Mais um golzinho e a gente já consegue finalizar aqui esse segundo desafio, né? Então, bora lá. E aí, na verdade, né? Vai, Coutinho. Linda bola. Tocou. Saiu correndo. Vai, salar. Monstro. Linda. 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 Cruza. Direito. Uh. Golaço. 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 Gol. Golaço, mano. Respeita na tataruga ninja, rapaz. Respeita. Já finalizamos. É isso aí. Olha só que golaço lindo. Respeita. Ó, ó, ó. Yupi. É isso que é gol, rapaz. Que... Meu Deus do céu. Que qualidade desse jogador. Assim eu gosto, neném. Assim é gostoso. Tocou por cima. Não deu certo. Nada feito. Ah, meu Deus do céu. Olha o Kwanemi já querendo ajudar os caras. Não consegue, né? Não consegue ficar sem ajudar, né? Não consegue ficar sem ajudar os teus filhinhos, né? Tira aí. Boa. Ó. Eita. Eu também tô ajudando também os caras. Ai, ai. Tira daí. Tira daí. Tira, 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 tira. Tira. Jogo. Boa. Tira, mano. Caramba. Quero nem ver também esse lance. Queio. Indico. Boa Isso Vai, toca e passa Tocou, passou Tataruga ninja Que isso, mano Vai Boa, excelente Tocou, vem bater Vai monstro, vai monstro Meu Deus do céu, Bag Meu Deus do céu, Bag Só assim vai parar O monstro, é imparável É imparável o tataruga, rapaz É imparável esse moreno Ih, rapaz, Ronaldinho Gaúcho Boa Excelente Respeita Passamos por cima Passamos por cima Vai, moleque Mataram o tataruga ninja ali, hein Um minuto de acréscimo Termina, juiz Termina Sai que é nossa Sai que é nossa, garoto Desafio finalizado Número 2 Show de bola Agora a gente vai para o desafio 3 Desafio 3, vocês estão ligados Que a gente tem que fazer Nada mais, nada menos Que 5 gols, rapaziada Então vamos lá Meus queridos Atualizando dados Vamos lá, rapaziada Vamos ver Um palmeirense O nome dele é Diego Beleza Tomara que o meu Neymar Venha bom agora Até que o Guinabre jogou bem Não foi ruim, não Neymar Boa Mas meus laterais Tá tudo cagado Tudo cagado Todos cagados Aí deu merda Ih, rapaz Ih, rapaz Vai jogar assim mesmo Não vai ter jeito não Só vou colocar o Modric aqui No lugar do Coutinho Tá bom demais Beleza? Agora vamos ver o time do nosso adversário Cara, todo mundo tem Ronaldinho nesse negócio Bora pra cima deles, rapaziada Então vamos lá, rapaziadinha Vamos lá Ih, rapaz Deu um lagzinho ali Já não gostei, hein Ó Ó Ó Meu Deus do céu Já começou Aí, Negrete Você não gosta de jogar com o brasileiro Não gosta de jogar com o brasileiro Porque os caras É tudo internet ruim Nessa Aí, ó Não dá pra jogar, não Os caras jogam no 2G, rapaz Céu Aí fica difícil Aí estraga a minha gameplay Aí estraga a minha gameplay Caramba Vai, Neymar Aquele chute monstro Rapaz do céu Olha Olha, olha, olha Travando tudo Travando tudo Nessa porcaria Aí, ó Aí, ó Jogador Olha, olha Olha Como é que joga desse jeito Boa Excelente Vai, garoto Vai Não tem como jogar desse jeito, não, mano Olha Tudo travando Vai, garoto Sai da frente Aí, ó Caramba Até escutar Tinha tudo errado Boa Toca e passa Salazinho Tocou errado Não era nem aí Mas deu certo Vai, maluco Meu Deus Faz Boa Tá lá 1x0 Tá travando Tomara que Se cair Eu já fico com 3 gols Pelo menos, né Mano Não dá pra atacar com esses caras não, velho Você é louco Trava demais Aí, ó Os caras comemora assim, ó Travando, velho Travando Hum Vai Acompanha Eeeh Que isso Vai sair O minuto já cresce Vai terminar o primeiro tempo Não sei se vai ainda dar tempo aqui de eu fazer uma jogada Não deu tempo Então Ele tá jogando bem Só que, mano Não tem como fazer 4 gols com um cara jogando desse jeito Olha A gente deu 5 chutes Então vamos pro segundo tempo, então, rapaziada Olha só, olha lá Hum Tiro Tiro Vai Hum Hum Deu certo Vai, Manoel Monstro Não preciso nem falar Você é tão monstro que você sai sozinho, garoto Você é tão monstro Você é tão monstro Eu não preciso ficar falando pra você sair do gol, tá ligado? Tocou Passou Recebeu Vamos fazer Ataduga Ninja Vai, garoto Vai, garoto Desiste, maluco Seu internet é muito ruim Desiste, cara Tá louco Isso aí, tataruga Ninja Fica assim paradão pra ele, assim, ó Desse jeito mesmo Golaço 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 Vai Ouça lá Não acompanha os caras Olha a chutão Quer ver? Sabia Eu tô vacinado já Eu tô vacinado contra esses caras Tô vacinadíssimo Só que eu não contava também com esse passe errado, né? Eu não contava também com esse passe errado aí, né? Chutou Aí, meu amigo Pode chutar à vontade Vai Tocou Vai pra fora Deu certo? Nossa senhora Olha o passe do... Esse jogo é muito ridículo, velho É muito ridículo Aí, já toca no Ney Isso Vai dar aquele chute monstro Vai Tocou Modric De fora da área Vai dar aquele chute monstro Outra bola passa pra fora Era pra bater colocadinha Não era desse jeito aí, não Você viu quem queimou o ataque, né? Já falei que eu tô prevenido desses toques aí Para com isso Eu já tô vacinado Aconteceu Ô, louco, mano Derrubou meu jogador Cartãozinho Puta, taruga ninja aí, hein? Cartãozinho Cartãozinho Isso aí, rapaziada Cartãozinho Vou dar aquele chuteão pra frente Que eu não sou besta Claro Tocou Linda a bola Passou Olha o Mbappé Tem Mbappé Monstro Aí é goleiro Ih, rapaz Ó Faz isso não, hein? Faz isso não, hein? Não faz isso não, garoto Você tá enfrentando um negrete, rapaz Você não é qualquer um, não Você não é qualquer um, não, rapaz Respeita Respeita Não é sair assim jogando, tá ligado? Olha lá, olha lá Deixa o refleto mais cheio 3x0 Tá bonito Tá gostoso Tô gostando de jogar desse jeito aí, neném Há tempo de fazer mais um ainda Vai, garoto Vai, garoto Por cima Não, foi pro baixo mesmo Foi pro baixo mesmo Mas foi muito forte O goleiro saiu Poxa tá de longe Neymar Neymar Olha o golaço Olha o golaço Gol Respeita, neném Respeita Respeita Que isso, garoto Que chutaça de longe Tá bem Minho rosa O goleiro saiu Gol doido O Neymar de primeira Chutou Dá um pouco Joguzido Pra tutura Rapaz Vai terminar o jogo Será que vai dar tempo de fazer mais um Pra gente já finalizar esse evento Ou não Não Não, não deu Final de jogo Rapaziada Beleza 4x0 Muito bom Muito top Rapaziada Muito top mesmo Jogamos muito bem Foi uma das melhores Jogatinas aqui Nossa Jogamos contra um grande adversário É isso aí Rapaziada 1.023 pontos Estamos sentindo Muito bem Nossas 25.000 GP Então vamos lá Pra box Rapaziada Porque a gente merece Tirar mais um jogador Bora lá Mas antes Rapaziada Lembrando que a gente Precisa aqui Só de mais um Golzinho Pra gente já estar Finalizando esse evento Número 3 Se a gente conseguir Bater mil likes Nesse vídeo aqui A gente já libera O próximo vídeo Desafiando Desafio número 3 Beleza Então vamos Bora direto Pra box Beleza rapaziada Chegamos aqui na box O que a gente vai fazer agora Música de suspense Exatamente Coloca a música de suspense Porque eu estou sentindo Que agora a gente vai tirar Um jogador top Beleza rapaziada Então vamos lá Desejem boa sorte Cruzem os dedos Aí pra gente Tomara que venha Um jogador muito bom Ai meu Deus Eu não quero nem ver Eu não quero nem ver Deixa eu ver Deixa eu ver Só de cantinho Só de ver Jogador livre Agora quero ver Toda hora mano Você está me tirando 25 mil Jogador livre Toda hora Goleiro ainda Você está me tirando Rapaz Ô Konami Sou os filhos da mãe Segundo jogador livre Já Ô Rameu Ô Rameu Olha a casa Parece um lutador De UFC Parece um lutador Nem jogador Parece isso aí Beleza rapaziada Então É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Se a gente conseguir Bater mil likes A gente já libera O desafio Número 3 Na verdade só falta Só mais um golzinho Pra gente finalizar Esse desafio 3 Beleza rapaziada Mano se você gostou Deixa aquele like Se você é novo Aqui no nosso canal Seja muito bem vindo E pra quem já é Me inscrito Tá ligado Toca aqui meu parceiro É nóis Então fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Falou E eu fui E eu fui